Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Vã. Hoje então vim fazer um vlogzinho bem rapidinho só para vocês não ficarem sem vídeo. Hoje é sábado então, eu ia fazer os meus replantes hoje, mas eu tenho que terminar umas coisas do meu trabalho e também eu fiquei esperando chegar as plantas que chegaram hoje, né? E era para ter chegado de manhã cedo e no final a moça transferiu para entregar agora de tarde e daí as plantas chegaram, só que duas plantas vieram erradas, né? Vou mostrar para vocês, mas não vou falar o nome da loja, tá gente? Não que pegue mal, né? Porque confusão a gente faz, até quem trabalha em casa acaba fazendo confusão às vezes, então tá no, tá na, tipo, normal de ser humano, né? Se enganar, não é uma coisa tipo, nossa, que horrível, não. Eu gostei bastante das plantinhas que vieram, especialmente a roli, que eu vou mostrar para vocês, que é a minha nova preferida de todas. E também chegou o resto dos insumos, né, pessoal? Que eu falei para vocês que quando os insumos chegassem, né? As coisas que eu comprei para fazer uma terra bem legal, quando eles chegassem eu ia mostrar para vocês também, por causa que houve uma confusão lá, mas por um lado foi até bom, né? Que teve essa confusão, que daí eu acabei comprando casca de arroz carbonizada, vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês agora são as coisas que chegaram lá dos insumos, né? Aí depois eu vou mostrar para vocês as flores, as suculentas novas. E são as últimas, gente, por um bom tempo, eu não vou comprar tão cedo suculenta mais, tá? Pessoal, aqui chegou, como vocês podem ver, ó, Mercado Livre, foi onde eu comprei, tá? Então, aqui chegou, ó, a palha de arroz carbonizada, tá? E aqui chegou a fibra de coco, vamos ver onde tá? Ó, a fibra de coco, gente. Foca! Aí, ó, fibrinha de coco, ó, tá? Coisa mais amada, ó, tá? Fibra de coco e a palha de arroz carbonizada. Essa aqui faz as vias do carvão, gente, tá? Mas ela é mais pequenininha, então é mais fácil de misturar e também não precisa ficar quebrando, né? Tá? E caso vocês tiverem interesse em comprar, eu posso até mostrar o link pra vocês, eu comprei de saco, assim, ó. Então, aqui, os outros vocês já tinham visto, né, que eu tinha comprado. Aqui tá a pernica que eu comprei, né, que é aquela pedrinha branca, tá? Agora, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora as suculentas novas que chegaram, peraí. Então, pessoal, essas são as suculentas novas que chegaram, tá? Eu comprei algumas, tipo a goiabinha, faz uns 15 dias, tá? E as outras eu comprei faz uma semana, mais ou menos. A moça demorou pra entregar, tá? E daí, tem duas suculentas que eu até tirei daqui porque vieram erradas, não são as suculentas que eu pedi, não são as que eu comprei, então eu até tirei pra não mostrar. Esse aqui, gente, é um adubo, né, tipo um adubo, é um... Ai, qual é o nome, gente, que a gente chama? O nome é baçacote, tá? Essas aqui são duas calanchói, vou ver se põe o nome aí pra vocês. Vou ver se acho uma flor, uma folha... Ai, meu Deus. Vou ver se acho uma fotinho pra vocês verem como fica linda essa calanchói quando floresce, fica linda. Essa aqui, então, eu comprei pra mãe, que é a Echeveria Goiabinha, vai tá passando o nome aí pra vocês. Essa aqui foi uma planta que a minha mãe sempre quis, então, dessa vez, eu achei e comprei. Essa aqui é Blue Prince, se não me engano, o nome dessa plantinha, Echeveria Blue Prince. Essa aqui é uma outra calanchói, que também fica muito linda quando dá flor. Essa aqui é a Crispy Ryan, se não me engano, o nome dela. Vou botar o nome aí pra vocês verem, tá? Ela é uma suculentinha bem plurífera, que dá bastante, assim, de fechar, assim, o vaso, sabe? E essa daqui, gente, é o meu chudó, tá? Eu vou pegar ela aqui pra vocês verem. Olha aqui que coisa linda. Ela já tá dando sinais, não sei se é essa ou se é outra. Aqui, ó, que vai começar a fazer a colônia. Essa aqui é a Echeveria Role. Eu vou botar uma fotinha pra vocês verem como ela é linda. Ela faz uma formação de colônia, coisa mais amada. Eu tô apaixonada por elas. Então, eu já aproveitei e comprei duas, né? Tá? Aqui veio até a plaquinha junto, ó. Ah, é uma Cedeveria. Não é nem Echeveria, é Cedeveria. Olha que linda ali, ó, tem mais uma. E ela faz essa coisa de colônia, gente, tá? Ela forma uma colônia. É muito linda, tá? Eu achei super barato nesse site essa suculenta aqui, porque o preço dela tá em torno de 50 reais. E eu paguei 25, então eu gostei bastante. E essa daqui, que nem eu falei pra vocês no videozinho do supermercado lá, do Zafra e Bourbon, que eu falei pra vocês que eu já tinha comprado uma Campfire, só que ela não tinha chegado ainda. Agora ela chegou, tá aqui. Campfire normalmente é baratinho, né? E como vocês podem ver, essa daqui já tava sendo exposta ao sol, então ela toma esse tom avermelhado. Ela fica muito bonita. Aquela que eu comprei no mercado, ela tá bem verde e não tá assim compactada também. Aquela do mercado, ela tá um pouco estiolada. Então é isso, gente. Espero que tenha passado todas as ideias aí das plantas escritas pra vocês. Eu gosto de escrever o nome da planta. Pra caso vocês quiserem procurar aí nos gardens, enfim, mais próximo da casa de vocês, vocês consigam comprar, tá? Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí no vídeo, que eu venho responder vocês. Essa aqui tá um pouquinho abatida, mas são duas mudas, tá? E essa daqui também dá uma flor super bonita quando floresce, tá? Essa calanchói. Certo, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho bem curto. Só pra registrar aí a chegada das plantinhas. Se a moça do site resolver fazer a troca das plantinhas que vieram trocadas, eu gravo outro vlog pra vocês mostrando as plantas que eu comprei, tá? Porque não adianta eu mostrar pra vocês as plantas que vieram erradas, né? Não tinha fundamento nenhum. Mas é isso, gente. Dá um curtir aí no vídeo, gente. Isso me ajuda muito na divulgação do canal, pro canal crescer. E se inscreva aqui nesse canal, vai ajudar bastante também. E não se esqueça, me siga lá no Instagram, que é lá que eu posto as fotos do desenvolvimento dessas lindonas, tá? Que é o Plantinhas da Vã TV. E agora sim, muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho, tchau. Mua!